Oi, olá! Meio dia e 59, ou seja, vai dar uma da tarde. Eu tô aqui, eu vim no fisioterapeuta, porque olha como que tá o tempo, nevando, e se eu não viesse agora, a tarde vai piorar a neve. Então eu vim, tô parada aqui no sinal, ó, e agora eu vou voltar pra casa, só que antes, só que antes, ó, eu vim aqui no mercado, porque é caminho, então eu vou ao mercado, olha, gente, a neve, que coisa, né? Tá nevando muito, não vai parar de nevar, que tristeza, é muito difícil viver nessa nevão, muito difícil, muito difícil, muito difícil, ó! Ai, ai, mas é isso, minha sexta-feira tá assim. Então, eu fiz, eu fiz a minha fisioterapia e agora vou ao mercado e depois acho que vou pra casa fazer mais coisas, porque hoje eu acordei, fiz as coisas da casa, fiz as coisas do canal, fiz bastante coisa já hoje, e aí corri pra vir aqui a tempo de fazer, porque a tarde, né, continua nevando, aí pra sair de casa é difícil. Então tá, eu vou no mercado agora. Olha, só eu mesmo pra fazer uma coisa dessa. Eu tô em outra mercado agora, porque aqui tem uma farmácia que tem umas coisas bem legais dentro desse mercado, e eu queria olhar, eu quero olhar essas coisas pro cabelo, sabe, queratina e tal, e eu vou ver, uma vez eu vi aqui, eu vou ver se eu agitei. É, vou entrar lá, você não sabe o que aconteceu, a minha outra câmera, que é pequenininha, aquela pequenininha, que eu filmo dentro das lojas e tal, acabou a bateria. E eu não trouxe outra bateria. Ah, eu sou muito, né, pois é, enfim. Então eu vou entrar aqui, e aí eu não te prometo nada, mas se der, eu te mostro alguma coisa, tá bom? Então tá bom. Tô saindo agora do mercado, e infelizmente eu não consegui filmar lá dentro, tinha gente em todos os corredores que eu passava. Nossa, e aí eu não consegui filmar lá dentro, eu comprei umas coisinhas aqui, depois eu te mostro, mas foi só o negocinho que eu queria de cabelo, né, porque eu fui lá pra pegar o negócio que eu queria pro cabelo. E aí, tinha um creme pra testar, creme de mão. E nossa, esse creme era muito bom. Eu sou a louca do creme de mão, tipo assim, eu amo, tipo assim, sabe, as pessoas, não sei, às vezes as pessoas gostam de ganhar coisas caras, assim, eu gosto de ganhar coisas simples, tipo, meia, pijama, toalha, creme de mão, esmalte. Gente, essas coisas me fazem muito, muito feliz. E eu tenho vários cremes de mão lá em casa, mas gente, a minha mão tá super seca, e assim, eu não tiro a cutícula, e em volta, eu gosto de ficar hidratando a minha cutícula toda hora. E aí eu comprei um creme super ótimo, eu vou te mostrar. Olha, o creme, o negócio que eu queria pro cabelo é esse daqui, é queratina líquida, você espirra assim, depois você lava o cabelo e tal. Então eu queria esse daqui, e esse creme, tipo assim, eu não tava querendo, mas eu experimentei, minha mão tá tão hidratada, tão cheirosa por causa dele, e foi 300 ienes, tipo, 3 dólares, então eu resolvi comprar. Esse aqui foi, tipo, 10 dólares, né? Mas vem bastante, eu nem sei quantos ml, 200 ml, então fala que você dá 10 puxos, assim, 10 espirradinhas. E aí eu comprei isso daqui. Agora eu vou pra casa, porque essa neve não tá brinquedo não, e eu tenho que fazer umas coisas ainda em casa. Hoje de manhã o Renan me mandou mensagem, logo de manhã, eram umas 10, eu acho, da manhã, e ele falou que iria comer lasanha. E aí eu comprei esses ingredientes, que tava faltando, que lá em casa não tinha alguns deles, e eu vou fazer uma lasanha pra ele, e então eu vou voltar pra casa, porque eu tenho que fazer umas coisinhas. É isso. Gente, cheguei em casa agora. 3 da tarde eu saí lá da farmácia e vim direto do mercado lá, né? Farmácia, barra, mercado, barra, tudo lá dentro, tem de tudo naquele mercado. E olha isso! Vocês conseguem ver como que tá forte a neve? Tipo, o floco de neve tá enorme e tá demais, minha gente. E como eu tô com o braço machucado, eu tava louca pra vir embora, porque eu precisava parar o carro, e olha isso, o estacionamento. Até que onde o meu carro ficou por mais tempo, ainda tava assim meio ralinho, sabe? O lugar que eu entrei aqui. Mas na verdade eu teria que ter tirado, mas eu não posso fazer esforço por causa do meu braço. Então eu vou pegar minhas coisinhas que eu comprei, vou entrar pra fazer as minhas coisas de casa, tá? E depois a gente se fala. Eu tô aqui fazendo a lasanha, olha. São 4 e 4 da tarde, e eu tô aqui assistindo o vídeo da Fafela, que ela mora perto da Disney dos Estados Unidos, né? E eu amo a Disney. Aqui de casa, a Disney Tóquio, de Tóquio, umas 3 horas daqui. 2 horas e meia, 3 horas. E eu tô morrendo de vontade de ir na Páscoa. Eu já fiz o molho aqui, daí tem presunto, queijo, o macarrão tá cozinhando, e eu vou montar uma forminha assim pequena só pra gente. E é isso que eu estou fazendo. E depois eu quero fazer tipo um spa, assim, fazer umas coisinhas que eu tô com vontade. Dia de mulherzinha, sabe? Aquelas coisas que a gente gosta. Agora eu terminei, ó, de montar a lasanha, e eu também já limpei a cozinha, gente, porque eu sou muito rápida, sou muito eficiente. E eu tenho pavor, pavor, tipo, de deixar a cozinha suja, ó. Lavei a louça. Tá toda aqui, porque eu detei... Olha o tanto de louça que eu lavei, gente. O tanto de louça pra cozinhar, né? Uma coisinha dessa. Eu lavo um monte de louça. E eu tenho pavor de deixar a cozinha suja. Então, já tá tudo limpo. Tem um saquinho aqui pra eu pôr lixinho. E já tá tudo limpo. Joguei os lixos lá fora, os lixos descartáveis, os lixos queimáveis e tal. E já são 4h14. Olha, foi super rápida, super ultra, mega rápida. E tá bem gu tapuri, assim, tipo, bem recheada, sabe? Gu é recheio. E tapuri é com muito, bastante mesmo. Exagerado, sabe? Então, tá bem recheado. E aí, quando o reino chegar, gente, eu asso, né? Tipo, buratã, assim, no gratino. Gratinar, é isso? Bom, enfim, no menu de gratinar. Mas agora eu vou fazer umas coisinhas que eu tenho que fazer e continua nevando. Só que agora, não sei se vocês conseguem ver lá na sacadinha da vizinha, só que agora tá bem fraquinho. Tipo, ó, quase que não dá pra ver, né? Graças a Deus, né, gente? Ai, ai. Então, tá assim a minha vida gelada. A minha vida aqui na terra gelada. Meu Deus. Bom, aqui estou eu. Eu lavei o banheiro ontem, não sei, mas sempre que eu vou encher o ofurô, porque eu vou encher o ofurô agora pra tomar banho, eu começo a falar uma coisa do nada. Eu lavo de novo. Aí daí eu boto água quentinha. Tchau. E aqui estão os meus patinhos. E eu falei pra vocês que eu ia fazer um vídeo mostrando o que tem no meu banheiro, né? Tá aqui as minhas coisas aqui em cima. Explicando cada uma delas. Mas eu acho muito feio. Eu tenho que arrumar, eu não acho bonito. Então eu tenho que arrumar o banheiro, tal, pra mostrar pra vocês direitinho, com muito amor. Então eu vou fazer um banho, fazer umas coisinhas aqui. Eu vou tomar um banhozinho de ofurô e também vou fazer depilação, fazer essas coisas. E daí, hoje eu não vou filmar pra vocês o que eu vou fazer, porque daí se vocês quiserem eu faço um vídeo já tour pelo banheiro. Não sei se fica bom tudo junto, mas spa, tipo spa, assim, essas mini spa, essas coisas que eu faço, assim, pra cuidar de mim. Ai, meu braço tá doendo muito, gente. Tá doendo toda a minha cravícula. É cravícula? Ah, enfim. Eu não sei pra que eu tento falar essas coisas que eu não sei, não é mesmo? Mas enfim, essa parte aqui. É muito mais fácil eu te mostrar essa parte. O ombro, gente. É o ombro, é claro, é o ombro. E tá doendo muito aqui. Então, é... Eu vou fazer isso. Vou fazer minha unha também. Hidratar os meus pés. Fazer depilação. Isso. O meu cabelo tá limpo daqui a dou, né? Lavei ontem. Pois é. Então é isso que eu estou fazendo no momento. E só umas... Não são quatro e meia ainda. Eu tô muito rápida hoje. Eu tô conseguindo fazer muita coisa neste dia de hoje. Né? Que bom. Hoje é sexta-feira. Eu falei pra você que hoje é sexta-feira? Acho que sim. Eu acho. Ai, ai. Então tá daqui a pouco eu volto. Deixa eu te mostrar. Eu tanto falo do meu braço que tá doendo, né? E não te mostro. Olha isso. Essas... Todas essas marcas. Conseguem ver? E é claro que embaixo desse negócio aqui foi o fisioterapeuta que pregou. Tem muitas destas marcas. Olha isso. Tá vendo? Coisa horrorosa, coisa horrível. Pois é. Estou toda marcada assim. Isso é a terapia, tá? É lá que eu consigo essas marcas. Oh, meu Deus. Olha. É lá que eu consigo essas marcas terríveis. Elas saem, tá, gente? Com o tempo elas saem. Mas como eu tô fazendo a semana inteira, não vai sair. E eu estou assim, toda marcada. Eu coloco por tudo daquilo embaixo. Por toda embaixo. Aqui também tem, ó. Por toda embaixo da minha... Nossa, o que que eu quero te falar? Eu quero te dizer que eu sempre vou com uma blusinha assim por baixo, né? De toda a minha roupa. E chega lá, eu tiro. Fico só com essa blusinha. Porque é claro, o ambiente é aromatizado, né? Aquecido. E... E aí ele faz o choque. Gente... No final, ele me coloca numa cadeira com íons negativos pra melhorar o... Ah, que tu é aqui de um cão? Que tu é aqui, não, na gare que tu é aqui... É o... Ah, Jesus. É aquela coisa, sabe? Tá aqui na minha cabeça. É aquela coisa que o sangue melhora. Tipo, circulação. Na gare do sangue. É isso. É coisa assim. Então, gente, eu me sinto super bem de fazer essa cadeira com íons negativos. É muito legal. Eu tô fazendo a semana inteira, todos os dias. E tipo assim, me deixa muito bem. Porque ele falou assim que é da cabeça aos pés, melhora tudo. Quanto é coisa. Enfim, íons são muito legais, né? Os negativos, eu acho. Então tá. Tô... Comecei, liguei o... Ah, gente, eu tô péssima. Ultimamente eu tô péssima. Eu falei pra ele, olha, eu converso português com meu marido. Com a minha mãe. Pela internet, por mensagem. Com as minhas amigas, né? Com vocês, no caso. Com os meus amigos e amigas do YouTube. Porque tá difícil a minha vida. Tá difícil. Eu consigo pensar. Não consigo me falar. Mas, enfim. Eu vou fazer minhas coisas agora. Minhas coisas agora. Tô falando tudo errado. É, e é isso. É isso. Eu vou ver aqui o que eu vou fazer. E se tiver de alguma coisa de interessante, depois eu te mostro. Porque é chato, né? Quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa e no fim eu não te mostro. Inclusive esse barulho que você tá vendo. Eu tô torcendo roupa que eu lavei hoje de manhã. Lavei, tava no amaciante. Agora eu tô torcendo. É, o aquecedor aqui da lavanderia está ligado. Porta fechada. Então, já coloquei o furor pra encher. Minha água bem quentinha. Gente, eu acho que eu botei quente demais. Acho que tá muito quente mesmo. E é isso. Vou fazer minhas coisas aqui. Daqui a pouco eu volto. Eu vou te mostrar um pouquinho. Porque, né? Eu falo que vou fazer e não te mostra chato. Era isso que eu queria concluir. Perdoe-me o barulho da máquina de lavar. Então, eu vou te mostrar as coisinhas que eu uso na depilação e nos cuidados com os pelinhos do corpo, tá? Eu tenho aqui alguns produtinhos que eu uso já faz muito tempo. Esse aqui, ó. Esse aqui, ó. Que você tá vendo. É pra clarear os pelos. São esses dois creminhos aqui. Aí ele vem com essa espatulazinha assim. Tinha uma bandejinha pra você misturar. Mas provavelmente tá bom. Não joguei fora. E eu uso esse daqui também. Que são serinhas já. É cera fria. Pra depilar, ó. Esse negocinho aqui. Que é tipo um... Como se... É num formato de uma gilete, tá vendo? Mas ele só é um negocinho de plástico aqui. Eu uso... Veio num creminho também da Vite. E eu uso esse creme aqui que é pra tirar cabelinho e tal. Sabe? Aqueles cremes que você passa. Sempre tem essas balarinas assim na frente. Na verdade, todos... O melhor de todos. O maior de todos. O maior usado aqui nesta categoria. É esse que é o meu depilador elétrico. Então eu uso isso daqui. Eu não passo gilete porque eu não gosto. Eu tenho muito pelo. E então eu acho que, sabe? Aumenta e tudo mais. Isso daqui são uns removedorezinhos. Ó, porque eu compro vários cremes. E aí vem essas... É... Esse aqui é desse, né? Esse aqui é desse. Tipo, a espatulazinha pra você arrancar os pelinhos. E aqui tá o meu... É... Depilador elétrico e tal. Então a depilação eu faço basicamente com isso. Que eu faço as axilas... Partes... Sei lá como é que fala. Virilha? Isso. Virilha. E pernas. Tá? E braços. Que eu também depilo os braços. E é isso que eu uso pra depilação. Dependendo do dia eu só uso esse. Ou só esse. Ou só esse. Eu procuro fazer toda semana pra não ficar... Sabe? Ou de 15 em 15 dias. Porque daí eu não faço todas as partes. Por exemplo, hoje eu faço só a perna. Hoje eu faço só a virilha. Então daí eu vou revezando e toda semana eu faço uma parte. Entendeu? Enquanto eu tô aqui esperando os produtinhos agirem, eu vou tirar minha maquiagem com o meu demaquilante. Vou lavar o rosto. E eu vou passar essa máscara aqui que ela deixa o rosto super hidratado. É uma mascarazinha, olha. Muito boa. Muito boa. Muito cheirosa. É isso que eu estou fazendo. E pro banho eu vou usar isso daqui, que é pra dor aqui. Eu não tô lembrando o nome desse lugar aqui em português, no coche. E nos ombros, sabe? Pra catacore e tal. Então eu vou usar isso daqui pro banho de fofuro. Estou exatamente assim. Já tô toda dura da minha máscara. Buu! Olha, são granzinhos assim, ó. Daí aqui tem uma medida. E aí eu vou colocar na água. E já tá a banheira pronta, com uma velhinha ali. E isso daí é bem cheirosinho também. Olha! Tô aqui, ó, tentando fazer a minha unha. Tentando, porque elas não me deixam. Vem aqui! Vem aqui, sapadinhas! Vem aqui! Vem aqui, sapadunhas! Olha isso. Tão a tentar, só porque o Renato chegou. Renato tá ali, tirando neve. E eu quero fazer as minhas unhas, olha. Coisa mais linda! Pega ela, Nami! Pega a Sora, Nami! Pega a Nami, Sora! Pega ela! Pega ela! Pega ela! Pega ela esse cachorro careca! Olha como nasceu já! Já nasceu bastante pelo no meu corpo! Já nasceu! Olha aqui! Já nasceu! Já nasceu! Cachorrão! Cachorrão de couro! Então eu vou passar um negocinho, um creminho aqui nas minhas unhas. Tchau, tchau! Olha! Pintei as minhas unhas com o esmate que a Renata me deu. Lindo! Eu amei essa cor da Bruna Marquezine. E a lasanha tá pronta! Miam, miam! E agora a gente vai jantar! Miam, miam! Delícia! Olha! Eu gratinei! Hum! Tchau, tchau! Vinte e três horas e trinta e quatro minutos. O Renan acabou de subir com as Lúcias. E eu tô aqui terminando o meu chá. Ainda falta, né? Bastante. E eu fiquei estudando até agora. E agora eu vou tomar o meu chá. E depois eu vou para a Terra dos Sonhos. Acabei de colocar uma fotinha. Acabei de colocar uma fotinha aqui no Instagram. Olha! Falando pra vocês que eu estava indo dormir. E o... Ou a... Não sei. Hirose... Hirose Erika. Ah, é a... A Hirose Erika. Arroba Hirose Erika do Instagram. Acabou de deixar um recadinho aqui, ó. Tenha uma ótima noite. Muito obrigada, Hirose Erika. E eu coloquei o meu chá. E eu também vim aqui pra te agradecer. Porque, né? Vinte e três horas e trinta e cinco minutos da noite de sexta-feira, dia trinta de janeiro. O mês tá acabando. E... Acabou, né? Praticamente. E é isso. Eu vim te agradecer por você ter assistido o vlog da semana. Comente aqui nos comentários. Comente aqui nos comentários. É puro pleonasmo. Enfim, deixa aqui nos comentários pra mim o que mais você gostou desse vídeo. O que mais você gostou da minha semana, tá? E aí, segunda-feira, eu volto. Continuo a gravar o vlog da semana. Me deixa também nos comentários se você tá gostando de vlog de semana, assim, pra ver o que eu faço. Enquanto eu não tô trabalhando, que eu faço várias coisas, dá pra fazer, né? Porque aquelas que a gente vai pro trabalho todo dia e volta, não tem muita coisa pra filmar, né? E eu também vou filmar amanhã, o nosso final de semana. Daí vai pro Lavanda Vlog, tá? Tô fazendo duas contagens de vlogs e tudo mais. Eu falei... Eu deixei escrito. Eu falei também, né? Sobre o e-mail. O e-mail que tá aqui embaixo é pra parcerias e coisas do canal desse tipo. E você, se você quer me mandar um e-mail, um telespectador meu aqui do canal, leitor do blog, apesar que eu não escrevo muito, eu gostaria muito de escrever, mas eu acho que eu não tenho esse dom, ou talvez ainda esse dom não despertou dentro de mim no momento, porque eu escrevi um blog por dois anos e eu gostava de se fazer posts. Mas gravar vídeo é mais fácil, mais dinâmico, sei lá, mais real. Então, o que que era? Voltando. Assim, voltei o pensamento. Se você quer me mandar um e-mail e quer ser respondido mais rápido, manda pelo contato do blog. O link do blog tá sempre aqui embaixo, no box de mais informação, que toda manhã ou toda noite antes de dormir eu passo no e-mail e respondo os e-mails, tá bom? Muito obrigada, muito obrigada, mesmo, muito, muito mesmo. Ah, e se você quiser me mandar uma cartinha, não precisa mandar presente, se você quer me mandar... E aí E aí